Olha, você que quer comprar um equipamento de qualidade, você exige qualidade, quer um preço honesto? Então tá. Como é que vai, rapaz? Tudo bom? Clube do Software, aqui eles trabalham, eles são os únicos autorizados a vender esse equipamento no Brasil. Blaster, né? É um baita equipamento. Você que exige qualidade, esse é um Pentium 166, né? Intel, uma motherboard da Intel também, 16 MB de memória RAM. Ele já vem com kit multimídia, 8 velocidades, está criativo, né? Com placa fax modem de 33,600. Secretária eletrônica. Viva a voz, microfone. HD de quanto? HD de 1.2 GB já formatado. Teclado, drive, mouse. Meu Deus, quer dizer, então ó, só pra você dar uma ideia, um equipamento desse, só o equipamento, seria em torno de quanto? Entre 3 e 4, com certeza, é isso. Com todos os softwares que vem. Aí ó, a Incinda recebe aqui softwares com Windows 95, tem curso de inglês, CorelDRAW, enfim, né? Fora isso, olha, tudo isso, gostaram? Monitor de 15 polegadas. Vem também, ó, eles colocaram aqui num pacotão, uma DeskJet 680C. Tudo isso que você pagaria em torno de 4 mil, como eu disse, você vai pagar 2.997, é isso? Exatamente. Você ouviu? 2.997. E olha, comprando o equipamento, você pode optar ou por um CD-ROM do Toquinho, que é lançamento, você não vai encontrar nem por aí, tá? Ou, se você quiser aqui, ó, o estabilizador, ou se você quiser, todo o kit e instalação. Então você escolhe o brinde, um desses três, certo? Então eu vou repetir o preço, 2.997 reais. Dá pra facilitar? Pergunta, dá. Eles fazem em 3, sem entrada e sem juros de 999. Exatamente. Dá pra facilitar, mas ainda dá. Eles financiam em até 24 vezes, certo? Então corra, ó, te atendem de domingo a domingo, das 9h às 20h, Clube do Software, São Paulo Capital League, 2314363 ou 2418079 e ABC, 7439122. Não perca!